Salve meu nobre, quanto pra assistir 50 tons de cinza com Ronaldinho do lado? Porra, deu-me livre. Mano, eu não recomendo que vocês assistam nem com a namorada de vocês, mano. Esse filme assim vai deixar a mina maluca, tá? É, meu filho. Tu assiste a uma porra dessa aí, a mina vai querer enfiar o dedo no teu cu, vai querer te acorrentar. Menor, ó, se tu der ideia pra mina, deixar a mina te acorrentar, te amarrar, a mulher vai fazer o que quiser contigo, mano. Vai fazer o quê? Vai trancar o cu? Não tem como. A mulher vai enfiar o dedo no teu cu, vai girar, tu vai ter que ficar... É, mano, tá maluco. Tá maluco. Ju, não deixo não.